Olha, pela manhã, profissionais e empresários realizaram uma manifestação pedindo uma maior flexibilização para a realização de eventos. Quem mora principalmente na região central, trabalha no centro de Maringá, viu a carreata e o buzinaço com carro de som, palavras de ordem. Segundo eles, a limitação de público para 30 pessoas inviabiliza a retomada das atividades. O Geovan Petri, que acompanhou toda essa correria hoje de manhã, tem mais detalhes. Sob chuva, cerca de 300 profissionais foram até o estacionamento do estádio Willie Davis. A concentração pede que a prefeitura flexibilize o decreto municipal para que os eventos possam contar com o maior número de participantes. Hoje, o público máximo é de 30 pessoas. É impossível alguém fazer uma festa de casamento aniversário com 20 pessoas, porque é 30 já contando todos os fornecedores, então é inviável. Já são quase cinco meses em que os empresários do setor de eventos e decoração não podem trabalhar. Por isso, dessa marcha até a prefeitura. O objetivo, forçar o prefeito a realizar um novo decreto para que flexibilize a atividade deste setor. Cinco meses, longos meses. Parado mesmo. Está difícil. Um grupo de empresários entrou com um mandado de segurança para que a justiça determine a retomada do trabalho do setor. O que nós pedimos? Nós pedimos que a prefeitura, para a justiça, pedir para o prefeito fazer um decreto autorizando que os bufês, os salões de eventos e toda a rede de eventos, todo o nosso cluster de eventos, possa vir a trabalhar com até 50% da capacidade, com todos os aparatos necessários, álcool gel, máscara, luva, tudo o que é necessário para ter eventos com mais segurança que nós acreditamos que assim nós vamos ter uma incidência de vírus menor do que como está hoje. Basta ver o que aconteceu em São Paulo. Quando teve o jogo de futebol, os bares lotaram lá fora. Então, os eventos acontecem de maneira desordenada. Muito melhor e mais correto, nós pedimos a isonomia como do restaurante, 50% das mesas. A carreata seguiu até a prefeitura. Em frente ao passo municipal, foi montado um espaço simulando uma casa de eventos. Nós temos aluguel do barragão para pagar, nós temos funcionários e nós estamos cinco meses parados. Então, tem que começar a agir, tem que começar a abrir para a gente começar a trabalhar, porque não estão aguentando mais. Uma reunião deve acontecer nesta terça-feira na prefeitura. A Mari espera poder voltar a trabalhar. São 150 dias de angústia. Então, assim, a gente começa a entrar num certo desespero, a gente precisa de um retorno para a gente passar isso para os noivos, para a gente conseguir acalmar o pessoal que trabalha com a gente, porque realmente está tudo parado e a gente não tem previsão. Por causa das restrições aos eventos, a Solange, que empregava 22 funcionários, teve que demitir 20. Então, tem muitas famílias sendo afetadas. Não somos só nós, os donos, os empresários. A empresa, ela proporciona emprego para muita gente. Então, assim, claro que a gente quer trabalhar dentro de toda norma, de toda segurança, para todo mundo, até para a nossa família. Mas nós entendemos que os salões que têm capacidade, ele deveria ser aberto para, dependendo da capacidade dele, e não ser algo 30 pessoas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Amém. É só Deus por esse povo. Quanta gente desempregada, quanto pai de família, quanto trabalhador na pindaíba. Já passou três meses, acabou o seguro desemprego. E agora? Como é que fica? E o empresário que mexe com eventos também. Chega uma hora que ele já não tem mais como se manter. Por mais que despesem funcionários, mas tem despesas fixas que continuam a ter que ser pagas. E aí vem a pergunta. O que é melhor? Organizar um evento e permitir aí a capacidade de 50% do estabelecimento, ou para que possa ser feito com todas as medidas de segurança, ou deixar que as festas continuem rolando aí nas chácaras, nos fins de rua, lá no fundão do bairro, nos loteamentos, como a gente vê todo final de semana? O que é preferível? É a prefeitura ter um controle, uma fiscalização, saber onde o evento está acontecendo, para poder ir lá e fiscalizar se as medidas estão sendo cumpridas? Ou botar a polícia na rua e guarda municipal adoidado aí para sair atrás de show, de barulho, esperando uma denúncia de uma festa clandestina? Vamos pensar um pouco mais de responsabilidade sobre esse assunto. E mais um detalhe. Curitiba já anunciou ontem à noite o prefeito Rafael Greck, que vai passar da bandeira laranja para a bandeira amarela ainda essa semana. Ou seja, liberou geral. É parque, é praça, é festa, é evento, é academia, é natação, tudo liberado. Lá na capital paranaense. Aqui a prefeitura de Maringá informou que mantém o diálogo com todos os segmentos, incluindo os de eventos, e que todas as decisões são amparadas em estudos técnicos da Secretaria de Saúde. A partir de hoje, os eventos estão permitidos com regras e presença de até 30 pessoas, o que, segundo eles, inviabiliza o negócio. Segundo eles, a prevenção segue como pilar para o enfrentamento da Covid-19, segundo a prefeitura. Segundo os organizadores de evento, 30 pessoas, o evento não paga nem os custos. Nós vamos continuar acompanhando, porque essa semana promete ser a semana da flexibilização. Diante de estudos feitos por Secretarias de Saúde, muitos municípios estão adotando a tal bandeira amarela, que já é praticamente a liberação geral de todo tipo de comércio e eventos de todas as naturezas, claro que com medidas de segurança, como o uso da máscara, álcool em gelo e distanciamento, e também a limitação de pessoas por espaço por metro quadrado. Mas já é um avanço, já é alguma coisa sinalizando aí de que nós estamos, pelo menos, passando essa pandemia. Porque essas medidas, eu repito, são tomadas com dados e números e estudos das Secretarias de Saúde. Os casos estão diminuindo, o número de contágios diminuiu, as medidas de flexibilização têm que acontecer. Uma hora ou outra têm que acontecer.